O que é o sonho? E é de verdade? É, era meio atrapalhado. Ele era loiro, assim, um peitão. Mas era ele, era o Raul Gazola. Mas você sabe que eu também tive um sonho estranho? Eu sonhei que Deus tinha vindo me pegar. Eu era pequena. Ele chegou assim pra mim e falou, você não quer vir morar comigo? Você sofre muito aí. Depois eu vou. Ai, Maria, só mais meu sonho com o Raul Gazola. É, só quando chegou lá, ele não tinha tempo de ficar comigo. Ele me deixava só com o São Pedro. Aí, ó, lá só vê gente estranha. Um monte de gente passando e ninguém falava comigo. Eu não cheguei a me entrosar com eles, não. Parece que ninguém me via. Você ali no meio de um monte de gente, ninguém te vê, ninguém te dá um bom dia. Oxe, Cida. Então não era o paraíso, não. Isso era o purgatório, vice. É, pode ser. Qual é a significância que você acha que tem, hein? Mas isso aqui eu acho que eu não sei. É, acho que o sonho que faz é a cabeça da gente. Acho que é as coisas que a gente fica pensando assim, sem pensar, quando não tá fazendo nada. O que que diz o meu horóscopo hoje? Você já decidiu que signo você é? Ah, eu falei com a minha mãe e ela confirmou que eu sou de câncer. Então diz assim, momento propício para mudanças. Propício? É, aqui. Como assim propício?